Pra todas as mina firmeza, pra todos os patapestes, vai começar mais uma Batalha da Leste E aí, é de 1 a 3, você de 1 a 3, pras Preto! Preto, nem brota, preto, sem maldade É muito a foda Encosta pra cá, preto! Bom, é isso mesmo E para o Paraíso, mais burro Preto, começa WM, soltou o beat Meio oriental, meio japonês E... 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 Yau, yau Uou, uou Vem geral, caramba, esse tá morto, porra Ninguém morreu, não De novo Uou, uou, uou Aê, aê, yau, yau Aham, aham Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip, hip, hip Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip, hip, hip É, mas cê não ama essa cultura, pois cê não honra ela Cê é um sequela, vou pôr na tela Moleque, cê leva a bala, sua rima não é bela Aê, eu falo da tela, só que cê só tala, se abala Aê, eu te quebro facilmente, provando que o Vini é um doente E bater no Vini, eu bato sempre Você não é o Vini, eu prefiro até o Vini ramp E aê, cê nem saca, moleque, cê sai do time Você não é um Vini na internet, faz um time Porque MC de internet, pivete Por isso que você sempre aqui, sai do time Não é pique, busca rhymes e nunca vai ser Por isso que no freestyle nunca vai comparecer Cê vai abrir sua boca, só é um touca, só rima louca E aqui você vai padecer E aê, jão, vai deixar, falou que cê vai padecer Porra Essa é a história de um anão que deixa papá Ah não tem chapa, ah não tem chapa Essa é a história de um anão que deixa papá Ah não tem chapa, ah não tem chapa Ele fala que eu vou padecer no atura E também fala que eu não sirvo pra essa cultura E fala, vale, bela, minha rima não é sincora Na verdade, suas palavras são palavras, aleatória Nem faz sentido na fase, cê só fica no fase Cê tenta fazer o gol, no máximo nem trave E eu vou fazendo essa rima, eu não arranco Sabe por que agora eu te bato e não é de tabaco Que a rima que eu vou fazer na minha sessão Você falou isso, ô meu irmão, por quê? Sabe por que a rima é no meu timing Cê falou que eu sou vini, minha rima não vale um vine Sabe por que eu faço improvisado, então não minta Sou o dobro de um vine, na verdade não sou sete, bata em trinta Vixe, parça Pelo que bateu em trinta, mas o bagulho é o seguinte, a votação Para o que gostou das rimas do preto? Barulho, quem gostou das rimas do vini? Eu vou pedir barulho de novo, só pra confirmar, aí com vontade, demorou? Barulho, quem gostou das rimas do preto? Barulho, quem gostou das rimas do vini? O vini passou, mas o grito está fraco, tio, sem maldade O bagulho é fazer barulho, tá ligado, né? É o terceiro round, parça Quem quer o terceiro round e grita o quê? É o segundo round Quem quer o segundo round e grita o quê? Eu vou fazer a edição ali, ninguém vai entender Aê, pode soltar o beat de quem? Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções, qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai morrer Também vai Lô, 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 lô Mata ele, caralho Ah, 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 ah Cê prefere o vini-renco? Vou fazendo improvisado essa sessão Mas foda-se, ninguém quer saber sua opinião Sabe por que a rima é experiência? É mais consciência Não quero saber da sua preferência Qual sua fala, sua rima, mas eu não vejo o que cê faz Porque pra mim você é um MC nada demais Que eu vou fazendo improvisado essa virtude No final você é muita fala Pouca atitude, é pouca atitude Minha rima já consome Sabe por que sua rima não soma, então some Porque eu vou fazendo improvisado e já repele E agora a rima eu já senti na pele Que é sentimento, eu vou fazendo improvisado Essa ironia, eu vi isso daqui todo dia Por isso que isso arrepia Falou que dá minha opinião, cê não quer saber Ó o tanto de gente aqui, cê acha que eu tô falando com você? Aê moleque, eu tô falando é com a plateia Não é pra você que eu tô passando a minha ideia Cê só fala muito, mas não fala nada Cê é só piada, esse que é o intuito Cê veio falando de números, mano, não é bacana? Foda-se os seus números até porque eu sou de humanas E aí? Então não vem aqui com exatidão Irmão, seu hip hop nunca foi função Aê, só de placa e agora eu tô no caminho Matando esse cara que é um ramelão Aleatório é a glória igual o Ronaldinho Hoje cê perde pra mim, pois o preto veio pro chão Barulho por segundo round É isso mesmo, eu quero a mesma intensidade nos gritos de votação Barulho quem gostou das simas do Vini Barulho quem gostou das simas do preto Quem quer terceiro round, grito o quê? Xiii, pera o quarto pra cá Yau, yau, yau Preto começa 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2 Isso é batalha da leste Cabral da peste no mangue O que vocês querem ver? Isso é batalha da leste Tirando o ouro do mangue O que vocês querem ver? No bem geral, vem A massa A massa não é da massa Na praça, com os parça Fazendo fumaça Eu rima, sempre disse explina Os mano e as mina Nós nunca queijamos mais da nada Você é só um massa Foda-se se gagueja Preveja Foda-se sua inveja Moleque, cê é drag Não é vitória reja Pique uma planta Não vive o que canta É por isso que os seus versos aqui Nunca que reja Sabe por que a rima não é estática? Na verdade eu sou bug E é matemática na prática Você fala que não é exatas nem humanas E a rima eu vou fazendo Por isso eu vou rimando Na verdade eu tô estudando Eu tô vivendo No final eu tô completo Sou um novo ser humano Por isso eu vou batendo E a rima eu já gringo E agora a rima que eu já jingo Cê tá negado, cê é fraco Tu, mano Você é opaco Eu vou falar pra tu Irmão Você não pega Eu sou incrível Isso daqui é o pinrole Cê nunca saca o triângulo impossível O triângulo impossível Camarada Só que eu faço a rima Aquela aqui é improvisada Cê não é o triângulo impossível Cê não é foda Com você é triângulo Se não rima na roda Se não rima na roda Pede pra que Deus te acuda Só que desculpa Não é meu parça Aê E a palata é pederastia E a cê é desclassificado É por isso que cê deu sorte Que eu não mandei esse versado Esse versado Passa rima É o conceito Depois vai lá no face E vai pregar o respeito Cê é o tipo de MC Que aqui vai pro velório Não gaguegue e gajojou No final vou ser contraditório Cê tá ligado Que no frio cê tá desgosto Falou de post Só que esse clima é o meu post De você eu sou oposto A saga continua Respeito cê tem no feio Sabe que o preto é na rua O preto é na rua Eu faço improvisado Você falou que é post Faço a rima no argumento Mas sabe por que você é post É vento por fora Mas se eu ver você Você não tem nada por dentro Barulho pro terceiro Pamonha, pamonha, pamonha Barulho que gostou Nas rimas do preto Barulho que gostou Nas rimas do vini Vini para final Barulho pro preto Sem maldade Agradeço Gradesco, agradeço, agradeço Gradesco, agradeço Gradesco, agradeço E vamos pra cá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma